Só que dá da FEComércio, tá? Pra eu dar a fonte aqui. Mas apesar disso, tem muita gente que com cartão de crédito, aí a própria pesquisa da FEComércio mostrou, segue se complicando, né? Um grande vilão do endividamento, começa com a história do parcelamento, depois tem algum tipo de imprevisto ou falta de planejamento, alguma conta inesperada, se complica muito. E de fato, a gente acompanhou nas últimas estatísticas e levantamentos, apesar da queda, um número batendo na casa dos 90% de endividamentos. É... endividamento aqui no Paraná. Aí vale dizer o seguinte, né? É... fazer a parcela, tem analista que fala assim, ah, mas isso é porque o paranaense é bom pagador, daí ele consegue crédito, por isso que ele vai fazendo isso. Só que aí você vai juntando dados e vai tendo uma leitura, assim, um pouco preocupante, né? A gente até vai conversar já já com uma especialista pra trazer um recorte mais claro aí dessa situação. Por exemplo, teve uma pesquisa da Serasa que saiu no começo de outubro, que indicava lá que o paranaense é o que mais se endivida no Brasil por compra por impulso. Você compra por impulso, escola, bastante? Assim, cacareco que não precisa, uma coisa que você teve um desejo na hora. Ah, acho que eu vou levar isso aqui. Essa máquina de água com gás que eu não tava precisando imediatamente aqui. Eu já fui pior, fui bem pior já, Rafa, mas hoje eu acho que eu reflito um pouco mais, assim, às vezes eu tenho a vontade, mas eu, às vezes, eu vi uma vez um vídeo que falava, pegue na mão, segure um pouco e reflita. Às vezes eu já fiz isso, cheguei em loja e falei, ah, não, vou levar essa calça, vou embora, vamos lá pro caixa. Aí eu falei, mas eu preciso dessa calça. E aí eu deixo, mas antigamente era aquela coisa, eu pegava e até me endividava por isso. Eu desinstalei alguns aplicativos daqueles de compra que tem promoção relâmpago, sabe? Ah, relâmpago, porque se você compra, não pensa muito. O que é isso? Compra logo porque o preço tá com 50%, 60%. E aí você fala, tá, o que eu comprei? Uma coisa que eu não precisava, então eu acabei desinstalando. Mas a gente aqui no Paraná, de acordo com esse retrato da Serasa, ainda tem aí 12% do perfil de endividamento em razão de compras que não são necessárias. Olha como é muito maior que a média nacional que eles constataram de 7,5%. Aí o risco, não só nesse caso, como sempre, né, com compras e parcelas que você não se organiza, é não conseguir pagar e ficar no endividamento. A gente vai conversar agora com a consultora financeira, Ângela Chukoski, que vai conversar com a gente, inclusive, porque tem o 13º salário entrando nesse elemento. Ângela, bom dia pra você. Nesse caso, vale aquela recomendação de usar o 13º salário para pagar dívidas, para as pessoas que já estão bastante complicadas financeiramente? Bom dia, tudo bem? Então, sim e não, na verdade depende. O que a gente teria que olhar? Na verdade, olhar a estrutura financeira de cada pessoa, porque cada vida financeira é uma vida diferente, né? A gente não está olhando só para números, a gente está olhando para a vida de uma pessoa, quando a gente fala em finanças, né? O que eu diria? Se a pessoa tem uma dívida, que ela está adimplente com essa dívida, e considerando, por exemplo, que ela não tem ainda nenhuma reserva financeira, que aquele valor que a gente guarda, uma pequena poupança, um pequeno investimento para imprevistos, nesse caso, por exemplo, eu diria não. Nesse caso, mantenha as dívidas adimplentes, pagando em dia, conforme está, e faça uma pequena reserva para você ter um colchão para poder se virar, né? Quando tiver algum imprevisto, puxa, queimou o chuveiro, estragou o carro, qualquer coisa nesse sentido. Senão a gente fica com uma margem muito apertada. Agora, se a pessoa está com dívidas e está inadimplente, ou seja, não está pagando as suas dívidas em dia, ou tem diversas dívidas, a recomendação é a gente olhar toda essa estrutura, entender quais são os tipos de dívida que essa pessoa tem, qual é o custo dessa dívida, ou seja, a taxa de juros, aquele custo efetivo total da dívida, para a gente entender e priorizar quais as dívidas que devem ser pagas primeiro, considerando a realidade financeira daquela pessoa. Porque não adianta a gente pagar as dívidas, encerrar aquelas dívidas, e de repente ter que estar fazendo novas dívidas, assumindo novas dívidas daqui para frente, entende? Oi, oi, bom dia, Eduardo Escola falando aqui. Eu e a Rafa, a gente estava falando muito da compulsão. Existe uma maneira da gente fazer com que o nosso dinheiro não se torne um simples vendaval na nossa mão, porque quando cai o décimo terceiro, cai as férias, ou cai qualquer dinheirinho extra fora do orçamento, as pessoas se sentem poderosas, né? Sim, muito. Eu sou um desses. Acho que todos nós somos, sabe? Mas o que eu diria, Eduardo? A verdade é que a gente pensa que nós somos muito racionais, né? E que a gente está, a todo momento, pensando de maneira racional. Ou seja, a gente acha que vai lembrar das coisas, a gente acha que vai considerar tudo o que é necessário, a gente vai processar as informações que a gente tem, e na verdade nós não somos assim. Na verdade, no dia a dia, essa experiência emocional acaba se impondo para nós. Então, acontece isso com muita frequência e com muitas pessoas. O que eu diria para que uma forma de evitar que isso aconteça? É a gente realmente olhar e se planejar financeiramente. Entender qual é a minha realidade atual de gastos, de receita. Entender a natureza desses gastos e receitas, quando acontecem, por que acontecem, né? Entender os nossos compromissos financeiros. Entender, por exemplo, que a gente tem as despesas fazionais, que são aquelas que acontecem lá no meio do ano, ou algumas esporádicas no decorrer do ano, e a gente acaba esquecendo dessas despesas. Então, de repente, olhar para o 13º, mas considerar essas outras questões. Porque quando a gente está lá no futuro, né? É difícil a gente planejar para o futuro. A gente sempre está meio focado no dia a dia. É difícil a gente olhar daqui para frente, né? A gente acaba deixando isso para depois, né? Eu vou olhar para o futuro depois e vou pensar no agora, né? É normal que a gente faça isso. Mas quando a gente tem as informações mais claras, né? Ou seja, a gente faz um planejamento financeiro, nem que seja algo muito simples no papel, né? Mas que a gente tenha essa clareza de informações, fica mais fácil a gente se organizar e pensar, não, deixa eu repensar aqui e ver quais as minhas necessidades agora, quais as minhas necessidades daqui para frente, né? E uma das coisas que você estava falando, Eduardo, às vezes eu paro, reflito, né? Ou às vezes volta para casa, não compra naquele momento, volta para casa, deixa a emoção, né? Diminuir um pouquinho para você ouvir um pouco mais a razão, né? Para não fazer essas compras por impulso, depois não acabar se arrependendo depois. E aí vale dizer o seguinte, né, Angela? É importante, você falou até em pensar no futuro, a gente tem exemplos a curto prazo, você recebe o 13º salário, aí se sente rico, gasta tudo, o que acontece em janeiro? Todos os impostos do mundo chegam na sua casa para você pagar. E você quer que volte o 13º, né? E fala, pois é, não deu para antever aqui, né? Quem diria que ia chegar esse boleto todo aqui, que a gente já sabe que chegaria em casa em relação a isso. Agora, Angela, achei interessante o que você disse, né? Que a pessoa tem que sentar e encarar mesmo, espiar os seus fantasmas, basicamente, financeiros, tem que abrir a conta, olhar, anotar a bala, gastar tudo. Eu vou pedir para a gente dar aqui uma esperança para aquele ouvinte que está bem complicado financeiramente. Você já viu situações muito difíceis de serem resolvidas? Chegarem ali a uma situação estável, pessoas se organizando, passo a passo, devagarinho. Tem como organizar a vida financeira e sair do vermelho, de fato? Tem como, tem como sim. Eu diria que são três coisas que a gente precisa observar. A gente precisa de uma educação financeira, acho que é muito importante, mas acho que não é só, porque também a gente vive numa sociedade baseada no crédito, então a gente também está submetido a isso, a gente tem essas influências, né? A gente precisaria de políticas públicas, incentivos, subvenções, seriam super bem-vindos para essa organização financeira da pessoa. E em terceiro, é claro, a organização e o planejamento financeiro. Então, contar, de repente, com alguém da tua confiança, né? Ou um profissional, ou, de repente, alguém que possa te ajudar em relação a isso, para que você olhe para isso. Normalmente, quando a gente fala de dinheiro, eu costumo comparar que é um pouco parecido com quando a gente faz dieta e quer perder peso, por exemplo, a gente tem um pouquinho de medo de subir na balança, né? De constatar aquela realidade. Mas é importante, uma vez que a gente constata aquela realidade, né? Seja ela boa ou ruim ou muito ruim, fica mais fácil da gente poder planejar os próximos passos. Então, a gente leva um susto naquele momento, mas, ao mesmo tempo, aquilo nos faz parar e pensar de uma vez só, né? Então, a gente para e pensa, não fica pensando de noite, que acorda de noite pensando na conta que tem que pagar, em todos os atrasos, em todas as questões financeiras. Então, quando a gente determina um tempo específico para pensar em finanças, a gente tem um pouco mais de espaço, na verdade, para continuar vivendo, sabe? Ô, Ângela, eu tenho uma dúvida aqui. A gente estava até debatendo no estúdio aqui. Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Será que eu falo? Será que eu não falo? Toda vez que a gente faz uma reportagem, vai atrás de uma matéria, onde um personagem, que é a pessoa que, às vezes, está vivendo aquela situação, a gente fica numa sinuca de bico, fica vivendo um tabu que é para falar de empréstimo. E tem pessoas que, às vezes, recorrem a esse artifício quando a corda está no pescoço. Mas, em que caso, o empréstimo pode ser uma possibilidade e não uma única saída? Eu acho que a gente tem que olhar o empréstimo, na verdade, com muita consciência. É claro que ele é um artifício muito interessante dentro da economia. É isso que nos faz, muitas vezes, prosperar. E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa do crédito. A gente vive num contexto econômico complicado. Mas a verdade é que a gente precisa ter consciência na hora de usar esse crédito. Então, entender para que eu vou usar o crédito dentro da minha estrutura, da minha realidade financeira atual, dos meus gastos, já que eu já tenho comprometidos mensais. Será que cabe mais essa parcela? E entender a importância daquilo mesmo ou não, para que você tenha o desenvolvimento, enfim, que você, de fato, quer. Então, acho que é importante olhar a natureza do empréstimo e também para que eu vou usar. Qual é a finalidade? Realmente é necessário? E se organizar para que isso não vire uma bola de neve, porque normalmente o que as pessoas fazem? As pessoas olham para o valor da parcela e, ah, sabe, esse valor de parcela cabe no meu orçamento. Mas ela esquece que ela fez mais cinco parcelas, fez mais cinco empréstimos ou parcelou compras, que também é um empréstimo. A gente acaba ficando com a ilusão de que, por exemplo, o cartão de crédito, se eu pago em dia, ele não é um empréstimo. Na verdade, ele é um empréstimo. Você está emprestando e se eu pagar em dia a minha fatura, eu vou pagar sem juros. É isso que acontece. E, às vezes, a pessoa, quando usa o cartão de crédito, por ser confuso, pela fatura ser confusa, você não tem o valor total da fatura. Daí a gente tem aquela história do quando é que fecha a minha fatura e sempre varia um pouquinho. Então, o que entrou nesse mês? O que vai entrar no próximo? Então, as pessoas se confundem com isso. Então, eu acho que também uma das dicas aqui é a gente simplificar a nossa vida financeira. O que é simplificar a vida financeira? Simplificar essa estrutura financeira, que a gente chama, por exemplo, de estrutura bancária. Puxa, eu não preciso ter tantas contas em banco, não preciso ter vários cartões de crédito, eu preciso simplificar isso para que eu consiga visualizar de uma maneira muito clara, até porque você não quer ficar perdendo muito tempo fazendo o nosso controle financeiro, não é mesmo? A gente tem outras coisas mais importantes e mais interessantes para fazer. Então, a nossa vida financeira tem que ser muito simples para que a gente possa dar conta dela. Com toda certeza, falamos disso sempre aqui no RN Dia, falamos de educação financeira, para a gente, às vezes, olhar para si, subir na balança financeira realmente e saber onde é que estamos. Angela Chukoski, consultora financeira, muito obrigado pela sua ajuda, pelo papo aqui no nosso RN Dia. Que bom, obrigada. Eu que agradeço, Eduardo e Rafa. Um bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Angela. 10h30, a gente vai conversar com os nossos ouvintes aqui. Eu gostei que ela já disse que com jeitinho e organização dá para chegar... E sem medo da balança. Nesse shape financeiro para o verão. Chegar direitinho. Esta balança... Mas você sabe que eu já tive esse momento de ter medo de abrir a conta? Ai, não quero saber quanto que eu gasto. Hoje, mentira. Não, mas eu já tive. Agora. Eu já tive alguns momentos da minha vida que eu tinha medo de, por pura irresponsabilidade, por, às vezes, dar passos maiores do que minha perna. Hoje em dia, é por isso que eu sou um pouco mais contido. E tabelado ainda. É, a planilha, ela dá um choque de realidade, né, gente? Isso mesmo. Dá um choque de... A primeira orientação sempre é essa, né? Você olhar ali direitinho, assim, como é que anda a sua conta, né? Que você está gastando. Quando você se dá conta com o que você gasta dinheiro, às vezes, de pouquinho em pouquinho, você fala, nossa, tem que parar de comprar bala. Toda vez que eu saio do restaurante, de pegar um chocolate na saída, que isso aqui no mês está me dando, assim, um valor enorme, um valor super alto de um supérfluo que eu estava gastando de bobeirinha. Cada dia ali um pouquinho e vai. Que é a mesma lógica que a Angela acabou de falar na questão do empréstimo, né? Ah, a parcelinha é pequena, então vamos nessa, né? Só que no fim das contas, a bola de neve faz com que você entre num buraco, se enfunda e fique só com o pescocinho pra fora, assim, esperando a areia movediça fazer o papel dela. A gente está perguntando, inclusive, pra audiência se os ouvintes pretendem usar o décimo terceiro salário pra pagar dívidas. E olha só, 53% disseram que sim. E 47% aí vão ter uma folga, vão poder fazer cosplay de rico ali com o seu décimo terceiro, se organizando pra pagar impostos em janeiro, dizendo que não, que já tem uma situação mais organizada. Você veja que é apertada a votação, mas a maioria ainda vai ter que fazer a utilização ali nesse sentido. Então aproveita, gente, as dicas que a consultora financeira trouxe aí nesse sentido. de você ter um respiro na vida financeira, né? Você dorme até mais tranquilo quando as contas estão em dia, quando você não tem aquele sufoco do próximo mês tão grande, né? Não vou dizer que não tem, mas tem um pouquinho mais sob controle, digamos assim, com uma sobrinha, pelo menos, pra poder aproveitar um pouco também e se preparar pro futuro e outras adversidades que possam surgir. Rafa, ali na nossa live, o Alcir Coque está perguntando uma dúvida. É verdade que o idoso vai estar livre do IPTU em 2024 em Curitiba? Não, viu, Alcir? Já fui atrás aqui da informação. Existe, por exemplo, isenção do IPTU pra quem, pra qualquer pessoa aqui da capital que tem um imóvel até 232 mil, o valor venal dele, e que a área construída seja de 70 metros quadrados ou menor que isso, viu? Mas também é preciso estar cadastrado num programa da Prefeitura, na Secretaria Municipal do Planejamento. O idoso com mais de 65 anos, ele tem direito à redução mais diante de algumas regras da Prefeitura, porque são aposentados e pensionistas do sistema previdenciário do INSS, do IPMC de Curitiba e do IPE do Paraná, além, claro, de pessoas com mais de 65 anos completos, renda bruta familiar de inferior a 3 salários mínimos e ser proprietário de um único imóvel e de uso exclusivamente residencial. Aí consegue um desconto, que esse desconto varia um pouco dependendo da sua classe ali. Então não é isenção, viu? Tem essa redução pra pessoa idosa, Rafa. Difícil. Responder, né, o pessoal. Mas é difícil você imaginar que vai ter em alguma instância do poder público uma isenção, né? De alguma coisa. É mais fácil ter um reajuste. Não é verdade? É, reajuste de metros quadrados, inclusive, que a gente viu ano passado com a revisão, né? Isso, revisão surpresa pra muita gente que nem sabia quanto ia pagar do IPTU, mas, enfim, tem ali pra alguns critérios, né? Casos bastante específicos com regras ali, essa possibilidade que o Escola trouxe, mas pro público geral e amplo, nada feito. Inclusive, quem parcelou, se eu não me engano, agora é o ano. Agora, no mês que vem, é a última, né? Isso, tá terminando junto com o ano. Graças. Aí vem o 13º pra te dar o alívio. O endividamento pra pagar o IPTU. Parcelou em dor 10 vezes, mais ou menos, pra conseguir fazer o pagamento desde abril. É o seguinte, ó, a gente vai fazer o intervalo bem rápido, tá? Ainda hoje, nós vamos falar sobre os depoimentos que começam essa semana aí na Justiça Eleitoral de testemunhas no processo, os dois, né? Que pretendem caçar aí o mandato de Sérgio Moro. Tem ainda o andamento na Assembleia Legislativa, porque a semana lá promete pegar fogo. Vão votar, inclusive, auxílio creche pra promotor e procurador de justiça, né? Do Ministério Público. O TJ também tem. A gente sabe que outros órgãos acabam tendo. Sempre vem aquela justificativa do aquele órgão tem. Então, eu acho que eu também deveria receber. Mas então, eu também deveria, porque se o órgão tem, é público, representa todos nós. Então, mas aí eles dizem que são categorias de servidores que tem que se equiparar. Então, vão analisar esse assunto também, tá? E a gente vai trazer pra você no próximo bloco uma pesquisa do Google que mostra Curitiba despontando como uma tendência turística pra quem busca viagens de menor distância. Pela pesquisa do Google, escola, as pessoas não têm mais paciência de pegar longas horas de voo ou, enfim, fazer uma viagem muito extensa. Que é ir pra um destino meio prático, que já chega, não fica fazendo ponte aérea ou com o carro fazendo pinga-pinga, entendeu? Já vai, chegou, ponto. E aí, Curitiba tem aparecido como tendência. Se eu não dependesse do 13º, eu também gostaria de fazer uma viagem longa. É? É, né? Claro. A gente aproveita o 13º pra fazer a curtinha e aproveitar. Muito bem, ó. 10h36. Já, já a gente volta pra FM. Vamos conversar lá no YouTube. Você está ouvindo Riqui Notícias Dia, Curitiba, na Jovem Pan News. Continue conectado com a gente no Instagram, arroba Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Jovem Pan News. Muito bem, ao vivo para conversar com a nossa audiência aqui do Youtube, olha o Reginaldo Augusto, nossos ouvintes, dizendo lá as impressões sobre a questão da vida financeira, o Reginaldo disse, bom dia Rafa Escola, eu já fui muito desorganizado financeiramente falando, mas a minha esposa está me ajudando e as coisas estão ficando em dia graças a Deus e a minha esposa colocou lá, que bom Reginaldo Você sabe que a primeira, o primeiro livro que eu li na minha vida, que eu ganhei eu fui fazer uma entrevista com o economista Gustavo Cerbasi, ele me deu aquele livro era um best-seller inclusive, um best-seller do começo dos anos 2000, milionário, como ficar milionário casais enriquecem juntos eu não lembro exatamente, mas era isso aí e o livro fala exatamente dessa parceria, que quando você dentro de casa tem a parceria de crescer junto e ao mesmo tempo parar junto no momento de parar você consegue fazer a sua fortuna e você consegue aos poucos fazer o dinheiro render então essa opinião aqui do nosso ouvinte vai bem bem acalhar em relação é casais inteligentes enriquecem juntos achei aqui é um best-seller realmente, vendeu um bilhão ele tem vários livros que ficavam sempre entre os mais vendidos teve uma época inclusive que a gente tinha dentro da linha editorial esse sucesso Pai Rico como é que era aquela história? Pai Rico Pai Pobre é, Pai Rico Pai Pobre tinham vários agora virou questão de youtuber mas os livros pelo menos você tinha um foco em geral de serem escritos por economistas tinha ali uma conselhos mais digamos assim não vou dizer conservadores né mas talvez com mais alicerces no sentido acadêmico de formação do que a gente olha por exemplo a pessoa que se deu muito bem numa modalidade virtual x ou y de criptomoeda tá lá dando conselhos virtuais né então tem essas essas vertentes todas aí é muito do perfil né também do ouvinte mas no fim das contas informação tem e aí vale dizer que cabe ao que a quem tá querendo buscar primeira coisa eu acho da escola é olhar é abrir a conta e olhar porque às vezes a gente tem não quero ver fazer conta mesmo não, não quero ver eu tô no vermelho eu já sei que eu tô eu tô eu gastei não vou ter de onde tirar eu vou olhando cada me virando a cada mês então tem que sentar e organizar mesmo que acho que esse é o primeiro passo a gente vai voltar pra FM esta é a Jovem Pan News Curitiba se informando 24 horas no site jovempan.com.br nas redes sociais Instagram e Facebook na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um